Mãe, faz aquele chocolate quente pra mim. Faço sim, filho. Oi, garotão. Eu soube que você foi valente ontem, hein? E isso aqui é por você ter sido forte e ter aguentado os pontos aí na cabeça. Eu sou cabeçadora que nem meu pai. Não dou nada. E aí, gostou? Meu pai me deu um gozo no ano passado. Lipe, que falta de educação, Leandro. Só que ser gentil com você, filho. Obrigado. De nada. Filho, olha, o meu advogado, o doutor Carrasco, quer conversar um pouquinho com você. Como é que tá, garoto? Bem. Bom, eu pedi a sua mãe pra conversar com você porque logo, logo, o juiz e o promotor vão chamar você pra conversar com eles. Pra quem? Olha, eles vão fazer um monte de perguntas. Que perguntas? Eles vão querer saber como é a sua vida com seu pai, se você gosta de morar com eles, se vocês se dão bem. E o juiz também vai perguntar com qual dos dois, se é com seu pai ou com sua mãe, que você quer ficar. Você sabe a resposta que vai dar ao juiz, Lipe? Não te interessa? Mãe, dá pra te ver se calei porque eu não tô a fim de falar sobre isso. Filho, ele só te fez uma pergunta. Escuta, Lipe, eu sei que você quer ficar com a sua mãe. Agora, sua mãe vai sofrer muito se você disser pro juiz que quer ficar com seu pai. E você não quer que a sua mãe sofra, quer? Leandro... Mas, Leandro, não adianta esconder nada dele. Ele sabe que se você não ficar com ele, a sua vida não vai ter sentido. Você vai sofrer horrores. E você não quer que a sua mãe sofra, quer? O importante, Lipe, é que você não deixe dúvidas pro juiz. Seja firme na sua resposta. Ele vai ser firme, doutor Carrasco. Ele vai chegar na frente do juiz e vai dizer eu quero ficar com a minha mãe. O teu pai vai se acostumar com a ideia. E depois você ficou um tempão sozinho com ele. O seu pai tá sendo injusto em não querer dividir você com sua mãe. O que é isso, filho? Filho, você mais focou, Leandro! Foi ele que fez foto primeiro, tá legal? Isso pra você aprender a nunca mais falar do meu pai. Dona Esmeralda, deve estar vindo algum engano aqui, Dona Esmeralda. Você sabe que eu combinei de me encontrar com a moça da carta. A moça que é a mãe das artes, feito eu, Dona Esmeralda. A moça da carta não é a senhora não, é, Dona Esmeralda? Senta, senta. Para de fazer escândal e senta. Cadeira, mas sem graça, viu? Muito sem graça. Posso com essa história do Matheus, né? Isso é coisa daquele menino, claro. Descobriu que eu vinha pra esse encontro e mandou você aqui pra atrapalhar tudo. Não, não, não foi o estado do Matheus, não. Ele não atrapalhou nada, não. Inclusive ele me disse assim, Nelhão, vai fundo, ele falou. Presta atenção, meu filho falou isso. É, mas veja bem, ele falou isso com todo respeito. Ele sabe que a minha intenção é casar. Casar, Nelhão? Casar. Por que você vem pensando em casamento por um encontro com uma mulher que você nem conhece? Mãe, pior se fosse homem, né? Se bem que tem gente que diz que mãe de amiga é que nem homem. Bom, mas a senhora também é pra homem, tá meio distante, né? Quer dizer, com todo respeito, claro. Ah, vai embora, vai, Nelhão, vai, vai embora. Fica o Matheus, eu vou matar aquele menino. Eu vou embora, se eu quero que eu vá, eu vou embora. Sabe por quê? Eu vou embora porque eu sou um cavaleiro com Lê. Além de ser um cavaleiro com Lê, também. E a senhora também é meio empatua, né? Por enquanto, né? Tô quase te demitindo. Tá, mas eu queria só falar uma coisinha aqui, embora, que é o seguinte, o Matheus não tem culpa de nada, não. O culpado, meu, responsável, sou eu mesmo. Porque fui eu que inventei de botar o negócio no anúncio no jornal. Botar anúncio? É. Desde quando que você é um homem de meia idade, amante das artes, sensível e com situação financeira estável? Ah, ficou bonito, não foi? Propaganda enganosa, viu? Propaganda enganosa. Ai, meu Deus, que vergonha que eu tô. Meu Deus, como é que eu fui pensar em responder anúncios classificados? Bem que as pessoas me disseram que quem põe isso no jornal pode ser um bandido, pode ser um aproveitador, pode ser um maníaco, psicopata. Deus, mas eu não sou nada disso, não. Ah, mas maníaco sexual você é, né? É, sim. Imagina aquele meu quartinho lá no fundo do bar, aquilo lá é mais movimentado que a rodoviária de Belo Horizonte e véspera de feriado. Mas justamente por isso, eu quero acabar com esse negócio desse, desse vai e vem, sabe, da minha cama? Aí eu botei esse negócio desse anúncio no jornal, que eu não quero mais mulher bicicleta não, é mulher séria, mulher séria pra casar, pra ser a mãe dos meus filhos. A Rita! A Rita não sabe não, que a Rita, ela é casada e a Rita... Para de falar bobagem, a Rita não pode ver a gente junto, aquilo lá pra pensar besteira e maldade, não faça um pouco. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Ah, pois é, então, eu, 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 é... O que você está fazendo aqui? Eu vim por um motivo especial. A Bea me contou uma fofota incrível da Esmeralda. O que é que tem a dona Esmeralda? Ela marcou aqui nesse restaurante o Encontro as Escuras. É, mas, oi, oi, gente, mas tá tão claro, né? A Bea me garantiu que a Esmeralda marcou de se encontrar aqui com um homem que botou o anúncio no jornal. Um homem que ela nem conhece. O amante das artes. É ou não é coisa de mulher safada, né? Imagina só, procurar homem no jornal. Tô doida pra saber quem é o tipo. Tô doida pra saber quem é o tipo. Tô doida pra saber quem é o tipo.